Fala escuderia, tudo bem com vocês? Estamos aqui a bordo do Lancer 2014 2.0 manual. Estou aqui com o meu amigo mendigo. Todas as opiniões daqui são relatadas pelo próprio dono. Bom, começando aqui que ele comentou sobre os freios. O ponto positivo que ele falou desse carro é que é um freio muito bom e realmente é. Sim. Ele tem conta com ABS e EBD. Nós temos disco nas quatro com ABS e esse EBD, para quem não sabe, no meio de uma curva, você sentou o pé no freio. O EBD, ele trata de jogar, distribuir a frenagem de uma forma mais eficiente. Seguindo aqui com a segunda opinião, é o desempenho do carro. O carro tem um belo de um desempenho. Tudo bem que o Subaru continua sendo melhor, mas esse aqui levaria uma empresa 2.0 manual sim. Fácil. Nada a ver, irmão. Aqui uma coisa que eu concordo com ele, principalmente agora que eu estou com um Volvo, que, pelo amor de Deus, para pegar uma coisa no porta-luva é um saque difícil. É a ergonomia desse carro. Aqui você tem vários pontos para você colocar as coisas e o porta-luva tem um fácil acesso. É aqui, por exemplo, o vidro, para descer, já está aqui na mão, abertura da porta, está aqui. Marcha, tem próximo. Posição do banco aqui para o encosto. Sim, aqui tem o apoio aqui do braço, na altura ideal. O banco, regulagem de altura, altura, distância e do encosto, volante. Apenas regulagem de altura, não tem profundidade. Bom, o design aqui o dono ressaltou que para ele é um dos carros mais bonitos, com um design bem avançado. E falando em peças assim, temos a preparação desse carro, né? Esquentou? Esquentou. Então, tipo, não é um carro turbo, você não vai ganhar aí seus 300 cv de roda igual um Golf, mas você tem, tipo, aí um ganho com coletor, remap, filtro, você consegue tirar umas coisas boas, sabe? Um ponto também muito positivo nesse carro aqui, é um carro muito completo. Tem controle de cruzeiro, tem um piloto automático. O farol aqui, que tem regulagem de aula, figura, retrovisores e vidros, todos elétricos. O ar-condicionado aqui, apesar dele ser analógico, você consegue marcar aqui exatamente a temperatura que você quer, né? Ele tem 20, 25, 30 e as temperaturas entre eles. Mas, muito completo e muito confortável aqui de... De espaço interno. De espaço interno aqui, os bancos são bem confortáveis. E lá atrás, cara, tem um espaço muito, muito bom mesmo. Vocês estão vendo, inclusive, aí, takes. Eu tenho 1,77m, com um banco regulado. Pra mim, sobra bem mais de 5 dedos. Muito confortável mesmo. Todo mundo acha que carro sedã... Bom, eu tive um sedã e, realmente, é um pouco suspeito, né? Se entrar numa curva meio forte, ele tem um sedã, algumas vezes, ó, frente e fora, a traseira vai. E nesse carro aqui, ele é bem estável. Muito estável, de verdade. A Zara 18, a suspensão independente, fizeram um conjunto perfeito nesse carro. Sim, não, o carro de tocada, ele é muito prazeroso, cara. Muito. Ponta de direção, ele entra pra dentro da curva e é um carro muito pregadinho no chão, cara. Por conta da suspensão independente, é um carro que se comporta muito bem em estrada, de serra. Dá até pra você se divertir muito bem. E agora, pontos negativos que todo carro tem, certo? Nada perfeito. Dá no corte. Ele ia gostar. Começando aí com a chave de Celta, então. Dito por ele, realmente, a chave é muito feia, velho. O carro que é, tá tudo bem. A do Subaru não é mil e umas maravilhas, mas tem pelo menos um acabamento. Essa daqui não. É só uma chave fina, logo da Mitsubishi, trava e destrava e porta-malha acabou. Sim. O N também relatou de barulho interno. Uma coisa engraçada aqui, você falou que não ouviu. Não, cara. O único barulho de acabamento é do volante, se eu não me engano, aqui. Que é de vibração bem leve aqui, mas a impressão que eu tenho é que vem daqui. É, você consegue escutar. Porque eu com a mão do volante aqui. Você consegue escutar, mas não é nada, tipo... Incomodio. Aqui não incomodio, não. E ele sempre anda com o rádio ligado, então. Pois é. E hoje, tipo, tá um dia quente, então não vai ter aquele barulhão. Se ele chegar, eu venho frio. Uma coisa que eu relatei, e eu falei que ia ser só a opinião do dono, mas como fui eu que passei por isso nessa viagem, o banco do meio. O banco central, com o couro, ele é muito pequeno. E como a gente foi em, tipo, três adultos no carro, ficou meio desconfortável. Claro, eu não sou uma pessoa alta, assim, então não sou um metro e trinta. Tem um metro e sessenta, tá bom? Bom, eu tenho um metro e sessenta, mas, tipo, tinha duas pessoas ali do lado. Lógico, todo mundo ia ficar jogando em cima da pessoa, mas segurando o banco ali. Foi uma viagem não conturbada, pra falar bem a real. É que a gente se posiciona pra deixar os outros confortáveis. E não tem encosto de cabeça. E outra, exato, outro ponto que incomoda um pouco ali atrás é que não tem apoio de cabeça no centro e o cinto é subabidonal. É. Não, é cinto de três pontos ali na traseira. Bom, um item que a gente já comentou, também na comparativa, é o sem projetor no farol. Sim, não tem projetor. Não tem projetor, mas ele equipou com LED, tem a regulagem. E pra finalizar o vídeo, o último detalhe é a comparação entre outros sedãs de categoria dele. Então ele falou que comparando com Corolla, comparando com Jetta, esses carros assim o interior deixa a desejar, por ser um sedã. Mas eu meio que concordo com a proposta do sedã, que ele é igual a empresa, por exemplo. De um modo geral, recomenda ou não recomenda? Recomendamos, com certeza recomendamos. O carro é confortável, o carro é ágil, o carro é bonito. Principalmente se você quiser, por exemplo, o carro pro dia a dia, CVT também vai muito bem. Vai muito bem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você precisa se inscrever aqui no canal, porque toda semana estamos postando vídeos aqui pra vocês. É isso, não é não? É isso aí. Mais uma lasanha já poronga gravada. E dessa vez, pra ver que não tem fanboy nem nada. A gente gosta muito do Subaru, mas a gente também gosta muito de Mitsubishi. Gostamos muito de carro. Independente se seja BMW, seja Mercedes, Audi, Mitsubishi. Gostamos muito. Menos do Opusório. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.